Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico, agora 21 horas e 48 minutos do dia 28 de março, eu trago aqui a vocês a reclamação de um morador da região serrana, que está protestando contra a ausência da JLM. Sim, o descaso não é só aqui na região urbana, e o pior, a formatação desse contrato do serviço de coleta de lixo para a região serrana é o mesmo desde 2012, sendo que hoje nós temos um perfil de consumo e produção de lixo muito maior, então a coleta de lixo ao invés de ampliar a sua rotina na região serrana não, ela está eliminando, vergonhoso, como é que se desenvolve o turismo com uma cidade imunda como essa. O lixo da pousada Voazista, Rio Life Instituto, Recanto Beira Rio e demais estabelecimentos não estão sendo coletados assim como dos moradores. Fica aí o registro e o protesto.